Música Aconteceu no plenário Iris Resente a segunda sessão ordinária da semana. Durante a apresentação de matérias, o deputado Amaury Ribeiro apresentou o projeto para incluir no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás as cavalhadas de Jaraguá, São Francisco de Goiás e Crixás. Já a deputada Bia de Lima apresentou à mesa uma solicitação para a Equatorial, empresa responsável pela energia elétrica de Goiás para que seja implantada a energia elétrica em um bairro de Serranópolis. Nós estamos aqui apresentando uma solicitação para que a Equatorial possa acudir o meu município de Serranópolis que eu nasci e já está registrado em Serranópolis e que nós estamos pedindo que a Equatorial possa efetivamente colocar energia no setor São José, lá da minha cidade. Lineu Olímpio usou a tribuna para destacar o circuito das cavalhadas de Goiás. O deputado também aproveitou a oportunidade para falar sobre o projeto de resolução de sua autoria que cria a comenda Padre Silvestre. Uma pessoa que tinha no seu conhecimento uma força muito grande na expressão e também no envolvimento a toda a nossa cultura. Então, parabenizo aqui a todas as cavalhadas do estado de Goiás. E essa comenda, sem dúvida nenhuma, vai engrandecer não apenas essa festa, mas engrandecer as pessoas que contribuem para a realização de todas elas. Cristiano Galindo subiu à tribuna para falar sobre a importância do Disque 100. Hoje, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vejo na obrigação de divulgar esse Disque 100, que é um telefone que dá amparo a todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Então, é um momento importante, um momento sério aqui nesse momento da Casa de Leis, para dar essa divulgação e essa amplitude do Disque 100. Durante a ordem do dia, parlamentares rejeitaram o requerimento do deputado Mauro Rubem, solicitando uma manifestação de repúdio contra o deputado Gustavo Gaia, por ter exposto uma professora que se apresentou em sala de aula vestindo camiseta com a frase Seja marginal, seja herói. Outro requerimento foi rejeitado no plenário com 22 votos contrários. Este, de autoria da deputada Bia de Lima, que pede à Procuradoria para realizar o levantamento do número de salas de aula do período noturno que foram fechadas e o número de alunos afetados. Coronel Adailton e Sikinan explicaram o voto contrário à proposta. Não há necessidade de participação do Ministério Público, que já tem muitas atribuições a serem realizadas. Nós temos vários crimes a serem desvendados no estado de Goiás, onde ocorre a participação do Ministério Público, necessária a participação das forças de segurança. Não há necessidade do Ministério Público saber quantos alunos têm em sala de aula de noite ou de dia, de manhã ou à tarde. Isso é função de executivo. De fato, não tem cabimento o Ministério Público se miscluir em questões do executivo. Isso é algo que diz respeito a uma decisão de amplo administrativo e quem define isso é o executivo. Entre os projetos aprovados na sessão do dia, está a matéria do deputado Virmondes Cruvinel, que criou o Programa Estadual de Incentivo aos Consórcios Intermunicipais, Agropecuários e Agroecológicos. Nós sabemos hoje que através da legislação federal foi criada essa figura de convênios e consórcios, justamente para incentivar parcerias entre os municípios. Temos acompanhado na área da saúde e também do meio ambiente bem estruturados. E o propósito disso é justamente acompanhar as regiões fortes do agronegócio aqui no estado de Goiás e que essa parceria aconteça nessa área também, que tem fomentado a geração de grãos, desenvolvimento agropecuário e também gerado emprego nos municípios. Então, com esse propósito, essa interação vai fortalecer essa parceria.